Olá, bom dia a todos. Muito contente pelo convite de estar aqui com vocês. Sem dúvida nenhuma, fazer educação para uma organização com tantos funcionários e que está presente no Brasil como um todo é um desafio e pensando também no desafio que os bancos têm de se reinventar. Então, por isso a academia, ela tem, então nós temos uma universidade corporativa hoje no Santander, que foi lançada em 2016 com o propósito de reinventar o jeito de ser e fazer banco. Então, acho que esse é o propósito que nós nos propomos e acho que isso já demonstrou também do desafio que nós temos, mas acho que o facto de nós limitarmos, que é um limite que acaba que ele é bem inspiracional e desafiador, mas ele limita a nossa atuação e isso acho que faz parte também da construção que nós estamos a fazer, que tem um propósito muito claro e acho que esse é um caminho. É uma alegria estar aqui falando desse tema que é tão apaixonante. Eu acho que a gente está vendo uma ascensão incrível da convergência de design, educação e comunicação. É algo que a gente está observando muito em relação a formatos, metodologias e etc. Mas acho que o verdadeiro salto da aprendizagem vai ser quando a gente começar a conseguir se conectar com os contextos, com os contextos reais e por isso a importância da aprendizagem como cultura. Acho que a gente fica muito fascinado pela inovação em formatos e metodologias. De fato, é fantástico. Não dá para escapar dessa questão da semiótica, mas o desafio que eu vejo, e eu falo sobre isso no livro, é como a gente coloca isso em relação ao contexto e a realidade das pessoas. Então, a gente precisa pensar sempre os formatos e as metodologias em relação ao contexto real. Isso nas empresas também. Quando a gente fala de 40 e tantas mil pessoas, são muitos contextos diferentes. Contextos externos de recurso e contextos internos de desejos, memórias, afetos e etc. Então, eu acredito e tenho pesquisado muito que é aí que está a grande virada na educação. E a gente tem estudado bastante a questão da cultura de aprendizagem. Olha, a minha opinião é assim. Eu acho que a gente precisa, ao lado da formação técnica, da atualização técnica, do reskilling e upskilling técnico das nossas equipes, a gente precisa de doses cavalares de humanismo. A questão da hipocrisia cordial é uma questão que pode ser discutida pelo ângulo da confiança, porque hipocrisia cordial é a febre da falta de confiança. E a falta de confiança é algo... E a confiança é um tema que não se discute nas organizações. Exatamente. Ou seja, um valor de convivência. No entanto, confiança é um ativo acionável no âmbito das organizações o tempo inteiro. E não se discute isso. Se a gente não criar condições para fazer com que esses temas, que são temas humanísticos, se tornem parte do cinturão de utilidades dos profissionais dentro das organizações, eu acho que as coisas vão piorando lentamente para sempre. Eu costumo dizer que é como se os profissionais de recursos humanos tivessem a missão de, em parte, serem engenheiros do conhecimento nessa transição que viveremos nas próximas décadas com o impacto de inteligência artificial na organização. O Santander tem 43 mil pessoas, provavelmente em 20 anos de agora talvez tenha 30 mil, talvez tenha 25 mil, talvez tenha metade ainda. Por conta de todos os benefícios de produtividade, de velocidade, que a automação traz. E não tem alternativa a não ser abraçar isso. Sem dúvida. Acho que cada vez mais, enquanto organização e enquanto academia, claro que nós temos que nos ocupar dos aspectos técnicos para fazer esse upskilling e reskilling dos nossos profissionais. temos que colocar, muitas vezes, para que nós possamos reinventar aquilo que nós estamos a fazer, colocar técnicas para que as pessoas usem a academia para reinventar o negócio, reinventar produtos e etc. Então, na linha do tecnicismo. mas no outro lado, nós temos que ser radicalmente humanistas e começarem a trabalhar, e a academia tem um movimento muito forte de começar a trabalhar toda essa parte que hoje nós chamamos de soft skills e que elas vão, desde, conseguir trabalhar no líder, que é a pessoa que, quando nós falamos de 43 mil funcionários, é aquele que tem a capacidade de estar mais próximo e é a força que nós temos para disseminar conhecimento, mas também começámos a adotar um papel muito importante que nós chamamos de multiplicador interno e que são pessoas que querem deixar o seu legado, que são muito conectadas com o aprendizado e com a disseminação do conhecimento e que querem, lá na frente, por terem um conhecimento muitas vezes técnico, mas outras vezes também comportamental e que multiplicam esse conhecimento. Então, hoje, nós temos uma certificação, qualquer pessoa pode ser multiplicador interno e nós temos cerca de 500 pessoas que fazem isso por dinheiro nenhum, por nenhum tipo de incentivo, ao final, financeiro, única e exclusivamente. E foi uma forma de disseminar cultura, disseminar comportamento, disseminar conhecimento e acho que isso tem feito uma transformação cultural muito grande no Santander. Então, foi uma forma também de fazer isso acontecer. É muito legal de acompanhar como, ao longo dos anos, virou um elemento da cultura, com consistência e com estrutura que vai incentivando essa mudança. E, em relação às humanidades, eu não poderia concordar mais. Eu fico muito feliz de ver o quanto isso vem ganhando cada vez mais espaço. Acho que a cultura tem um papel essencial nisso. Então, isso é fascinante no trabalho. E a gente olhar para isso como um ferramental também é totalmente possível. Então, eu sou muito entusiasmada com isso. sempre que eu vou falar e sempre me pedem uma dica rápida. Dê uma dica aí para a pessoa ser um aprendiz ágil. E eu decepciono em 100% dos casos, porque eu falo para as pessoas, vai ler literatura. Além de toda a questão da abstração, ela desenvolve o nosso tempo mental da reflexão mais profunda. Então, acho que esse também é um outro lugar das humanidades que é superimportante para a aprendizagem. E a gente costuma pensar que, se não é imediatamente aplicável, não tem valor. E não é verdade. Para dizer que eu acho que a gente está vivendo um momento na aventura humana, e eu estou sendo tão pretencioso quanto o que estou dizendo, porque, de fato, acho isso, em que há problemas tão profundos que já não dizem respeito só à escola, à sociedade ou à empresa, como se fossem entidades dissociadas. Há questões que são questões da vivência nas sociedades contemporâneas, que não diz respeito ao Santander, ao Instituto Superior de Ensino de Design Europeu, ou da Tecnisa, ou das empresas, diz respeito ao modo pelo qual a gente interage, se engaja nas ações coletivas, no comportamento coletivo e em sociedade, no mundo em que o afeto, a memória e a atenção foram postos para trabalhar. Hoje, a maior dificuldade para todos nós é que tema eu vou estudar. Eu estou numa nova jornada, o Abel também, olha quantas coisas que tem para estudar. Sabe que eu vou estudar Inteligência Artificial, vou estudar Customer Experience, vou estudar ESG, vou estudar LGPD? Enfim, tem tantas coisas que você, eventualmente, pode se perder se você não tiver foco. Então, o importante é escolher dois ou três temas e se aprofundar, porque são muitas as oportunidades. Dois, faça muito a hora a barra. Isso é de fundamental importância. E não existe mais a expressão ex-aluno. Essa expressão, eu sou formado, ex-aluno do McKinsey, ex-aluno da SPM, do INSP, não existe mais a expressão ex-aluno. E posso lhes garantir, sim, nós não temos gente para tocar negócio no Brasil. A conta da educação chegou, ela está aí na mesa, vai custar caro para o país, caríssima, caríssima. Gostaria de agradecer muito a todos vocês, agradecer o Abel, Joana Rebocho, Clara Sechini, Romeu Buzarello, e a todos vocês que nos acompanharam aqui. E fazer um agradecimento também, especial ao Aquivo, nossa parceira, que também ajudou a viabilizar todo esse projeto e reuniu vocês aqui. Então, é um prazer enorme. Gostaria de convidar vocês depois para baixar ali a revista pelo QR Code, depois acompanhar a gente no LinkedIn, até outros encontros que a gente vai organizar a partir do ano que vem. Muito obrigado. Obrigado.